Bom dia pessoal, aqui nós vamos mostrar agora como instalar a luminária de LED no fogo de drywall, tá? Então nós já ensinamos como fazer o fogo, como fazer a abertura dos nichos para as luminárias e agora vamos mostrar como instalar as luminárias, ok? Então aqui, vocês podem ver, já está tudo pintado, falta um retoquinho só na pintura, que é normal Então é hora de instalar as luminárias, tá? Então nós já colocamos aqueles dois espotezinhos embutidos, que é de LED também e vamos mostrar como instalar esse painel de LED, ok? Que é uma coisa bastante moderna e como também a nossa empresa fornece essas luminárias diretamente do fabricante, ok? Se alguém se interessar, pode entrar em contato com a gente também, tá? Então nós vamos, primeira coisa, nós estamos lá com uma lâmpada provisória, né? Então nós vamos tirar e só para ensinar certinho, vamos primeiramente desligar o circuito, né? Aqui o interruptor vai evitar um choque, eu não tomaria choque, né? Mas eu não sei quem é que vai estar vendo esse vídeo, eu tenho já muita experiência no ron, né? Então, aí nós vamos fazer, ok, a primeira coisa, vamos cortar, tirando esse choquete provisório daqui com essa lâmpada incandescente E aí vamos, vamos dar o meu cabo seguro para não pisar em cima E vamos fazer o descascamento da ponta do cabinho, tá vendo? O cabo tem que ficar bem protegido, aí a gente descasca as duas pontas com tamanho suficiente para fazer a ligação segura, bem feita, né? Torce bem os fios E agora vamos abrir a caixa da luminária, tá? Então, vamos abrir os alentos de uma fonte de acoleração E aí o que nós vamos fazer? Vamos nem tirar que uma fonte é destacável, então a gente desconecta a fonte Para não ficar com a luminária vidurada, certo?